Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui saudando de todos os ouvintes da Rádio Cidade, do Sala FM, em nome do Brenio Branco, do Rafael Branca, e eu fico muito feliz, hoje Pedreira está recebendo um hospital de Campanha, e eu quero parabenizar aqui o secretário de saúde, Carlos Lourdes, quero parabenizar também o secretário da indústria de comércio, Luiz Araújo, que dentro dessa movimentação, trouxe que a indústria neva pudesse investir dentro da cidade de Pedreira, trazendo mais saúde e qualidade de vida às pessoas. Nós sabemos que o momento hoje é de crise, é de dificuldade, nós sabemos hoje que o governador Flávio Dino tem feito bastante para amenizar a questão da pandemia e aqui em Pedreiras, viviente, tem feito também muitos esforços no sentido de colaborar também com a saúde de Pedreiras, como aqui em Nossa Senhora das Graças hoje está cedida para o município de Pedreiras para ajudar na saúde de Pedreiras, né, a custo zero, como também já cedemos o hospital aqui em Nossa Senhora das Graças por um ano e seis meses, até que o hospital de Trisdela do Vale fosse reaberto, né, naquela grande reforma e a gente só tem a agradecer ao governador Flávio Dino, ao secretário de Saúde, ao presidente da Câmara, Doutor Vino, o doutor Valdo, também que faz impacto e as parcerias que o governo do estado está tendo com isso. Muito obrigado, deputado.